Música Salve, salve pessoal, tudo bem? Esse é mais um Cerveja de Todos os Jeitos. Meu nome é Luiz Celso, eu sou jornalista e sommelier de cervejas e a gente vai falar hoje aqui um pouquinho sobre o jeito alemão de beber e de fabricar cerveja. O que eu quero dizer com o jeito alemão? A questão é a escola cervejeira alemã, o conjunto de características, de hábitos, de cultura, propriamente dito, que levam a gente a constituir a escola alemã como uma escola de cerveja. Então você tem algumas características que não necessariamente estão no produto. Não é necessariamente você olhando uma cerveja, você vai dizer que é uma cerveja alemã ou não. Você tem que ver o contexto no qual ela é inserida. Uma das características principais é a lei da pureza alemã. Você já deve ter ouvido falar. É a lei promulgada pelo Duque Guilherme IV da Baviera em 1516, que dizia que a cerveja só podia ter três ingredientes. O malte de cevada, o lúpulo e a água. A levedura não era conhecida na época, foi inserida depois. E o malte de trigo também. O que aconteceu a partir disso? As cervejas alemãs não contam com outros ingredientes. Cervejas com frutas, cervejas de outros tipos, com temperos, por exemplo. Elas acabaram ficando nesses ingredientes. Outra característica interessante é que os alemães são muito regionalistas, principalmente em termos de cerveja. Então a cada região, muitas vezes a cada cidade, você tem um estilo de cerveja próprio. Assim como o Munique tem a Helles, você tem a Dusseldorf, a Altbeer, você tem a Nheinbeck, a Bock, você tem várias regiões de cerveja diferentes, a Kölsch, de Colônia. Por fim, as cervejas Lager são normalmente predominantes na Alemanha. Lá onde a técnica de cerveja de baixa fermentação foi desenvolvida. E é muito interessante perceber que há poucas e raras exceções nesse sentido. Uma delas é justamente a Weizenbeer, a cerveja de trigo alemã. Trata-se de uma cerveja de alta fermentação, tá? Então ela é fermentada em temperaturas mais altas, ela tem levedura específica para esse tipo de cerveja. E é uma cerveja que você pode ter visto no bar algumas vezes. É esse copo grandão, bonito, que a gente serve a cerveja e ela fica turva. Weizen, em alemão, quer dizer trigo. Já Weisbeer, que é um outro nome pelo qual ela é chamada, quer dizer branco. Então ela é também chamada de cerveja branca, justamente por esse aspecto turvo que ela traz. O serviço de uma Weizen é feito nesse copão bonitão, que você enche até o topo. Passa ela pelo fundo para tirar toda a levedura e termina o serviço. É uma cerveja cuja característica principal, o aroma, é de cravo e banana. Ela vai trazer esse aroma muito intensamente. Ela vai funcionar normalmente nessa base, mais cravo, mais banana, algumas variações para diversas marcas. O que eu estou servindo aqui é uma Paulaner Half Weizen Beer. Uma cerveja característica desse estilo, que traz um ótimo aroma desse tipo. É deliciosa. Eu adoro essa cerveja, eu adoro cerveja de trigo e eu acho que vocês vão gostar também. É normalmente uma das primeiras cervejas que o pessoal, quando começa a beber cerveja especial, experimenta. E se você também é do time que gosta de Weizen Beer, uma boa notícia é que é um dos estilos mais infundidos hoje no Brasil e no mundo de cerveja. Você tem várias Weizen ótimas no Brasil para ser compradas. Eisenmann Weizen Beer, Baden Baden Weizen Beer, a Galden Beer aqui de Curitiba também tem uma ótima Weizen Beer. Importadas como a Schneider, por exemplo, uma das primeiras cervejas com licença para fazer Weizen Beer e vender na Alemanha. Então você tem muito, muito estilo de Weizen Beer. Você pode escolher o seu, aquele que mais te agrada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Cerveja de Todos os Jeitos e vejo vocês no próximo programa com muita cultura cervejeira. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma